Os Grandes Problemas do Cristianismo Os Grandes Problemas do Ateísmo Os Grandes Problemas do Ateísmo Os Grandes Problemas do Ateísmo Nós estamos falando sempre de um decaimento de perfeição segundo um padrão Um padrão onde Deus existe Um padrão onde existe uma hierarquia em todos os seres E existe uma dimensão ontológica do ser humano que é imperfeita Comparado àquilo que o deu causa que é perfeito Simples assim, vamos lá Isso soa saudável como uma mensagem para o seu filho Seguindo padrões da educação do século XXI? Sim, acho que é bastante saudável E por quê? Porque quando nós nos deparamos com a doutrina do pecado original Nós temos plena consciência da nossa miséria enquanto ser humano Nós temos plena consciência das nossas limitações E também daquilo que de fato limita a nossa existência Quem não se reconhece pecador vai se reconhecer soberbo Ou então até Deus Da feita que nós reconhecemos as nossas limitações na nossa natureza Ainda que Deus tenha criado uma natureza perfeita Ainda que Deus tenha criado o homem com certas qualidades Que o diferenciam em toda a criação No entanto, nós somos mortais No entanto, nós temos limitações morais Que precisamos desenvolver e mais além Nós precisamos voltar aquilo que deu princípio ao homem Aquilo que é o condicionante da sua vida Que é o próprio Deus Da feita que nós nos afastamos de Deus Nós nos afastamos do que deu causa ao homem E o que dá finalidade à vida do homem Como também o que dá a orientação e o caminho para o homem Simples assim, vamos lá Como cristão, você pode pensar que não precisa usar essas palavras Para comunicar a importância de ser cristão ao seu filho Você talvez pense que por ser cristão e ao mesmo tempo Uma pessoa ética e contemporânea dos valores do século XXI Você pode usar outras palavras Será que pode mesmo? Sem contradição Pois no fundo, ainda que você use outras palavras para o seu filho Você sabe que a doutrina é essa Como escreveu Nietzsche em Crepúsculo dos Ídolos O cristianismo é a metafísica do carrasco Eu entendo que esse vídeo pode acabar soando ofensivo para algumas pessoas Mas como eu sempre falo aqui O meu compromisso é com conhecimento Eu nunca ataco pessoas Eu sou contra a segregação, eu sou contra a intolerância Porque eu apresento argumentos racionais Para criticar as religiões organizadas Que não devem estar imune a críticas Assim como qualquer outra coisa Observemos uma coisa O cristianismo é a metafísica do carrasco? Não Eu diria O cristianismo é a metafísica do Deus injustiçado E do Deus que foi morto E que depois ressuscitou Que coisa louca, não? Mas vamos lá Tente entender o meu lado Eu estudo filosofia há mais ou menos 10 anos E eu me encontro numa posição de preocupação Com o papel que a religião organizada está desempenhando no nosso mundo Eu não entendo por que a religião organizada causaria tanto mal ao mundo Como ele está falando Porque ele mesmo Se vocês perceberem no desenrolar do que ele vai falar agora Vai se contradizer E eu vou explicar por que ele se contradiz Vamos lá Mas então quero deixar claro que minhas críticas à religião Não se limitam ao cristianismo Inclusive penso que o Islã é pior do que o cristianismo do ponto de vista ético Mas neste vídeo particular Dado que o brasileiro é majoritariamente cristão Eu gostaria de expor os problemas que eu enxergo nesta doutrina Eu também gostaria de dizer que eu reconheço contribuições positivas na tradição cristã Começando pela criação das universidades Por parte dos monges, por exemplo Para começo de conversa Ou então as obras de arte do renascimento As catedrais góticas Grande parte daquilo que a nossa cultura já gerou de belo Na arquitetura, na escultura, na literatura e na música Foram obras enraizadas na tradição cristã Você se esqueceu também na filosofia, no direito Na ciência Já que você citou as universidades E eu acho interessante porque ele fica preocupado com as chamadas religiões organizadas Quando a própria civilização nasce junto com a religião Se nós não tivéssemos religião, nós não teríamos civilização E se hoje nós temos uma decadência da chamada religião Por assim dizer, da religião organizada, como ele está falando Essa decadência também se reflete na decadência da própria cultura civilizacional Pelo qual nós estamos vivenciando A nossa realidade é uma realidade de decadência cultural De decadência cultural, de decadência filosófica De decadência espiritual, de decadência musical em todos os sentidos Então, se você admira a arquitetura Se você admira a música, as artes, etc Você, de alguma forma, admite que admira Alguns elementos dessa religião institucionalizada que você condena Sabe-se lá por quê Então, não há muita lógica em você se preocupar com as ditas religiões organizadas E afirmando que estuda 10 anos de filosofia E não perceber que mesmo na filosofia A institucionalidade religiosa também está impregnada nela Em todos os fatores da vida humana Então, todas as civilizações, de alguma forma, encontram Numa explicação religiosa Claro que a palavra religião aqui é problemática Porque é uma palavra que está ligada muito à cultura do ocidente E à cultura abrahâmica Porque nem todas as crenças, propriamente metafísicas São necessariamente religiosas No sentido como o cristão entende a religião No sentido como o judeu entende a religião, etc Mas como um critério de aproximação De crer algo que vai além do natural Além do mundo natural Ou seja, uma metafísica espiritual, propriamente dita Então, nós podemos dizer que a civilização É essencialmente religiosa No sentido de acreditar num propósito metafísico transcendente Que vai muito além de sua época Que vai muito além do seu contexto histórico Simples assim Vamos lá Tendo dito isso As minhas críticas ao cristianismo São basicamente três Três grandes críticas Vamos ver a besteira Vamos ver a besteira Uma crítica epistêmica Uma crítica existencial E uma crítica ética Respectivamente Nesse vídeo eu vou apresentar as três E eu peço para que você deixe A sua paixão E a sua história com essa religião de lado Para tentar avaliar racionalmente O que eu vou apresentar Os mártires Falou mal de religião Apareceu Lucas Lancaster, cara Vamos lá Bom, como eu disse São três críticas Eu vou já apresentar Essas críticas Suas premissas E os argumentos Para vocês de maneira resumida E depois eu vou desdobrar cada uma Primeiro O cristianismo apresenta Uma visão distorcida e injusta Do ser humano Somos pecadores decaídos Em um mundo decaído Que precisam ser salvos O que leva milhões de pessoas A reproduzir em tal visão E pautar suas vidas A partir da obediência cega De dogmas Da culpa E da esperança Por outra instância Após a morte Que recompense Tal obediência e culpa Vamos responder Esse primeiro argumento O cristianismo apresenta Uma visão distorcida e injusta Do ser humano Será mesmo distorcida e injusta? Dizer que o homem é decaído Dizer que o homem realmente Tem incongruências Dentro de uma ordem moral De uma ordem ética De uma ordem espiritual De uma ordem existencial É necessariamente ser injusto? Porque a palavra injustiça Seria aplicada Se o homem não fosse isso Se o homem fosse perfeito Digamos assim Se o homem fosse angelical Se o homem fosse insanto Mas não é o que se apresenta Na história humana Não é o que se apresenta Na realidade cotidiana Dos nossos próprios irmãos E de nós mesmos Então veja que Quando o cristianismo diz Que realmente existe Uma natureza decaída É porque realmente Essa natureza apresenta Limitações de vários matizes Então O cristianismo não está sendo Injusto com o homem O cristianismo está sendo Justo com o homem Está sendo claro com o homem Está explicando a natureza humana Como ela é E como ela precisa se redimir Como ela precisa aprimorar E veja que Por ele mesmo O ser humano Não consegue se aprimorar Se não houver um objeto De referência Que o auxilie Para a busca Da perfeição Para a busca Da redenção Para a busca Do aprimoramento contínuo Para que aquela pessoa Seja plena Na sua existência Então Observe que aqui Não tem nada de injustiça Pelo contrário Uma doutrina Que diz que o homem Pode ser redimido Da sua miséria Pode ser redimido Das suas limitações Pode ser redimido Das suas incongruências É uma doutrina Que na prática Prega o amor pelo homem E não o ódio Porque na prática O que me parece Esse tipo de argumentação De que o homem Não é isento De críticas Digamos assim Ou não é isento De certas análises Que mostram realmente A nossa decadência O nosso decréscimo É como assim Ah não Eu fiquei ofendidinho Eu não gostei Paciência E aqui ele fala Da chamada Obediência cega Dos dogmas Da culpa E da esperança Por outra instância Após a morte Que recompensa E tal obediência E culpa Primeiramente Não existe obediência cega Na fé católica Isso aí É um empréstimo seu É uma retórica Que no meu entender É bastante capriciosa Os dogmas católicos São bastante claros Com relação a questão Da natureza decaída Como também São relacionadas A outros aspectos Morais e éticos O que a igreja diz É que existem Certos absolutos Morais E absolutos Éticos Que devem ser obedecidos Para ter uma vida digna Para ter uma vida decente Para ter uma vida Conforme o princípio Que dá causa ao homem Que é o próprio Deus Então isso não tem nada De cego A não ser que você ache Que Santo Tomé de Aquino Era um homem cego A não ser que você ache Que Santo Agostino Era um homem cego Você que pelo menos Alardeia Ter lido filosofia Você deveria saber Que esses homens Não eram idiotas O próprio Agostinho Já dizia Compreender para crer Então se existe Uma religião Que fundamenta Sua dogmática Numa explicação Racional Ainda que existem Elementos que não Podem ser explicados Racionalmente E nós temos que entender Que a razão não abarca tudo Isso é uma questão óbvia É o cristianismo Agora uma coisa Que você não percebe Na sua análise É que você tem Seus dogmas E não se dá conta disso Quando você quer Reduzir o mundo A uma visão radicalmente Naturalista E materialista E quando você Não questiona Esses postulados Na premissa mesma Que você preconiza Contra a religião Você está de alguma forma Sendo dogmático Porque você tem Certos preceitos No âmbito da sua análise Filosófica Que você não quer questionar Ou que você acha Que são inquestionáveis E que devem ser aceitos Incondicionalmente Para a sua análise E aqui ele fala Da culpa Ora Qual é o problema De sentir remorso Sentir culpa Por algo Que nós fazemos de mal A culpa Reflete o que Um estado De autoconsciência Daquilo que nós Agimos Daquilo que nós fazemos Daquilo que nós pensamos E a partir Deste sentimento Nós nos remendamos Nós nos reconstruímos Nós nos reavaliamos Sobre os nossos erros Simples assim Eu não vejo Problema algum nisso Até agora Eu quero saber Qual é o problema Dos questionamentos Que você colocou Que são necessariamente Maus Na religião cristã Vamos ver outra besteira Segundo O cristianismo É apoiado em superstições Implausíveis Sobre milagres Que teriam acontecido Em um tempo Suspeitosamente remoto Muito antes da possibilidade De registros Em foto, vídeo ou áudio Olha, se for assim Então coloca a história humana Em cheque Porque toda história humana Tem relatos Que não tem Vídeo, fotografia Nem áudio Por que você acredita em Aristóteles? Por que você acha que Aristóteles É necessariamente verdadeiro? Por que você acharia que Platão É verídico Enquanto personagem existente? Não tem foto Não tem vídeo Não tem áudio O conhecimento humano Não pode ser condicionado Por uma tecnologia Se for assim Então antes da fotografia Antes do vídeo Antes do áudio Não havia conhecimento Não havia transmissão De saberes E quando nós falamos De milagres Nós temos que entender Que o milagre É uma ação divina Dentro do universo natural Que ele mesmo cria Mas aqui também Nós temos uma lógica Que é bastante interessante E que poucas pessoas percebem Que se Deus É criador do universo E Deus é criador Da lei natural Que rege o universo Também Ele está acima do universo E muitas vezes A ação milagrosa Tem algum propósito Providencial Que está acima Do alcance Da compreensão humana Porque está acima Do alcance Do mundo natural Do mundo das leis naturais E eu perguntaria uma coisa Por que necessariamente Desacreditaríamos nos milagres? Qual seria o argumento Razoável disso É afirmar simplesmente Que o mundo É natural E que só existe O mundo natural E fora do mundo natural O universo É incognicível? Isso não tem O menor sentido Vamos lá Veja uma coisa interessante Ele parte da pressuposição De que a televisão E nós temos que entender A grande mídia Fosse Uma entidade Isenta de preconceitos Isenta de crenças E de ideologias Ora Nós somos uma realidade De uma sociedade Secularizada De uma sociedade Que já instaurou Na cultura Uma espécie De ateísmo prático Propriamente dito Ou seja Uma ideologia Secularista Que diz que só existe O universo natural E o que foge Do universo natural É objeto de ceticismo Então é um dogma Propriamente dito Da nossa atualidade Crer que A única coisa Que pode ser Apresentável Que pode ser Aceitável É aquilo que pode ser Quantificado Seja através da ciência Seja através de uma análise Empírica e etc E aqueles elementos Que não podem ser Quantificáveis Ou eles são dados Como não existentes Ou então Eles são simplesmente Um produto misterioso Da matéria Ou então Da realidade natural Mesmo que a realidade natural E a matéria Não explique aquilo É uma coisa interessante isso Então veja que Os noticiários de TV Ou a captação em vídeo E etc Não diz absolutamente nada Porque a própria Dimensão do conhecimento E mesmo do conhecimento espiritual Não podem ser condicionados Por mecanismos tecnológicos Mas vamos lá Terceiro O cristianismo falha Em apresentar uma justificação Para o problema do mal Que assola os humanos E seres sencientes Não humanos na existência Que seja compatível Com a hipótese De um Deus bom E onipotente É Isso aqui na verdade É uma reprodução Muito mal feita E capciosa Do argumento Se não me engano De Epicuro Em que ele fala Sobre a questão De que se Existe o mal E Deus é bom Então ele não é Somente bom Ele seria um Deus impotente E etc Mas o cristianismo Já explicou isso Com muita maestria Com muita propriedade E no decorrer do vídeo Eu vou detalhar melhor Sobre esse assunto Vamos lá Vamos olhar tudo isso Você pode dizer Mateus Um dia eu fui à igreja E eu fui tocado Naquela experiência Na missa Porque eu ouvi Exatamente o que eu estava Precisando ouvir Como que o padre Adivinhou o que estava Na minha cabeça Só pode ter sido Uma intervenção Uma mensagem Um milagre Existem artigos Livros Que você pode acessar Para entender Como esses fenômenos Podem ser explicados De uma maneira Não sobrenatural Olha Primeiramente Querer criticar a religião Baseada numa experiência Particular de uma pessoa Acho que não é Um caminho tão apropriado Porque da mesma forma Nós podemos falar Do ateísmo Existe uma mensagem Muito interessante Que me convenceu De ser ateu É o mesmo tipo De argumento Não é mesmo Então A questão subjetiva Aqui Nós temos que Driblar Então esse argumento Que ele se utiliza É como querer se trocar Com a cotinha Da paróquia Da catequese Achando que está Debatendo com Santo Tomás de Aquino Mas vamos lá Muitas pessoas Têm uma predisposição A serem religiosas Elas já vão Dispostas a aceitar O mínimo indício De que tem alguma coisa Fora do comum acontecendo Para elas abraçarem Seja por uma incapacidade De lidar com a vida Do jeito que ela se apresenta Por um desejo De um amparo Sobrenatural As pessoas Muitas vezes Ouvem o que elas querem ouvir E acreditam No que elas querem acreditar Vem cá Se essa predisposição Que você está lardeando É um fato Na realidade humana É um fato Em todas as civilizações E todas as civilizações De fato nasceram Com uma estrutura metafísica Espiritual E etc Isso já não é um ponto A favor Da fé Ou pelo menos Da religião Que seja Claro que a fé É um conceito cristão Mas não é um ponto A favor da existência de Deus Ou de algo que vai além Daquilo que nós presenciamos Do que nós vemos E etc Eu acho que isso é um argumento Favorável E que talvez O argumento desfavorável É justamente a descrença Então vejam que Ele fala Uma outra coisa Interessante Que no meu entender Bastante capciosa Se existem pessoas Que por alguma razão De necessidade Buscam consolo Na religião Mas eu diria Que a religião Necessariamente Não nos dá Completo consolo Vejamos Uma mudança radical De vida Não é um consolo Para ninguém Certas coisas Que nós Absorvemos Como responsabilidade De cristãos Para que mudemos A nossa conduta Que nós não transformemos Nos nossos desejos Nos nossos prazeres Como centro Mas principalmente As obrigações Isso também Tampouco é um consolo Então dizer Que a religião É apenas uma espécie De consolo psicológico É negligenciar O fato De que existem Muitas atribulações Ou muitos pesos Que um religioso Assume Que seriam Muito mais cômodos Se ele fosse ateu Ser ateu Coloca certas pessoas Numa situação De até de comodidade Também Digamos Existe um sujeito Que gosta De ter Prazeres sexuais Divertinos Ele não quer Ficar com ninguém Quer ficar com Dez mulheres diferentes No mesmo dia Ou então Mesmo ele cair Na orgia com homens Enfim Que seja Para uma pessoa Que não acredita Em absolutamente nada Que não há Nenhuma reserva moral Pelo qual ele Possa se respaldar Aquilo também Pode ser um consolo Há muitos homens E muitas mulheres Que se não eram ateus Porque não queriam Assumir certas responsabilidades Que se exigiria Por exemplo Se eles fossem religiosos Então aqui Nós temos dois pesos E duas medidas Quantas pessoas Para se desobrigarem De certos Quesitos morais E éticos Se tornaram ateus Existem números E isso é um fato também Então dizer Que a religião É apenas um consolo Enquanto o ateísmo Torna alguém desconsolável Isso não é Necessariamente Verdadeiro Pode ser A premissa contrária Muitas pessoas Vamos pegar o caso De um homem Cristão Que tem uma tendência Homossexual E às vezes Ele abandona a religião Para viver Essa sexualidade Que segundo As normas da igreja As normas da religião São prejudiciais A ele São contra Um conceito superior De moralidade sexual Contra castidade E etc Então para certas pessoas Ser ateu Pode ser bastante conveniente Vamos lá A dizer por pessoas Que acreditam que a terra é plana Ainda hoje por exemplo E você pode pensar também Pelo seguinte aspecto Se Deus é realmente bom E onipotente Por que que essa é a maneira Que ele encontrou para te tocar Por que que ele não se faz Disponível de um jeito Muito mais acessível E inegável para todas as pessoas Por que que tem que ser Através de uma missa Que você poderia nem ter frequentado De uma maneira interpretativa Subjetiva Que você vai ser revelado A verdade Digamos assim Podemos explicar perfeitamente Pelo fato de que O homem Sendo um ser decaído Sendo um ser limitado Na sua natureza Não pode aprender Deus Veja uma coisa muito interessante Que há na Sagrada Escritura Em particular em Êxodo Quando Moisés Se aproxima de Deus Ele fica numa redoma De uma sarça ardente Sob pena de morrer Se ficar na presença de Deus Temos outras cenas Que com certeza Ele vai interpretar como míticas Mas que revelam muito A natureza do homem E o distanciamento completo de Deus Em outras palavras Por exemplo Nós temos o caso Da Arca da Aliança Que se alguém tocasse Nessa Arca da Aliança Alguém poderia morrer Se alguém abrisse Poderia morrer E poderia morrer Por uma razão muito simples Porque sendo mortal Deus atuava naquela Arca E a força que estava Naquilo ali Era tão poderosa Que ele poderia perecer O que pode ser explicado Essa questão Primeiro Quem disse que Deus Não se manifesta Nós temos que entender Que existe um abismo Entre a natureza divina E a natureza humana Um abismo que chega a ser Até mesmo Intransponível Esse é o primeiro ponto E mesmo nesse abismo Intransponível Que é o caso De uma natureza limitada De uma natureza mortal De uma natureza terrena De uma natureza que tem Até mesmo Na sua cognição Na sua compreensão Da realidade Certas limitações Nós temos um ser perfeito Absoluto Eterno Atemporal E etc Eu pergunto Como é que um homem Pode aprender o eterno Atemporal O absoluto Dentro de outras coisas Não pode aprender Ele pode apenas Cogitar isso Através de certas analogias Mas nunca Nessa vez Se aproximar disso Mas só que Esse Deus Escondido Ele se revela Ele se revela Na história E se revela Na providência Se considerarmos O fato de que Deus se revela Em certas manifestações E não se revela Totalmente Na verdade Veja que Como é que Deus Se revelaria Totalmente ao homem É essa que a grande pergunta E como é que O homem teria A faculdade De compreender Essa revelação Então nós temos que entender Que Deus se revela Conforme aquilo Que o homem Pode compreender E aquilo que o homem Deve compreender também Porque da feita que Se o homem Tivesse a ciência De tudo Será que ele seria Sábio o suficiente Para usar a sua A própria ciência E eu posso dizer Que a resposta É um sonoro Não Quando chegamos Aquela mensagem Do Éden Claro que A interpretação De Gênesis Pode ser Captada De vários fatores Alguns podem dizer Que aquilo é literal Outros podem dizer Que não Eu pelo menos Ter uma visão Um tanto intermediária Existem alguns aspectos Literais ali Alguns aspectos Que são evidentemente Figurados Simbólicos E etc Tá E isso é permitido Pela tradição da igreja Mas quando O homem É tentado A comer A árvore do conhecimento E ele também Vai explicar isso Vai falar muita besteira É que a árvore do conhecimento Ali não era somente O conhecimento Porque o homem Na sua ligação com Deus Já tinha isso Já tinha de alguma forma Uma situação De graça O problema É que A árvore do conhecimento Que O nosso primeiro homem Para se dizer Adão Quis comer Era a árvore Do conhecimento Do bem e do mal Em que eles seriam Como deuses Em outras palavras A rebelião adâmica É a rebelião Contra a ordem divina É a rebelião Contra essa relação Com Deus E dentro dessa rebelião Contra a ordem Nós temos o que? O pecado original O que é o pecado original? É a herança Do primeiro homem De uma condição decaída De uma condição De afastamento De Deus Mas ao mesmo tempo Deus Através da história Por conta dessa ignorância Causada pelo pecado original E pelo distanciamento radical Que houve entre Deus e o homem Deus Na história se revela E ele dá sinais Dessa revelação Conforme aquilo Que o homem pode compreender Então não é questão de Deus pode se revelar Para todo mundo A princípio Até ele poderia Mas será que o homem Será capaz de compreender A mensagem de Deus? Aqui nós temos várias questões Que podem ser elaboradas Aí Tá bom? Vamos lá Me parece no mínimo Uma falta de eficácia Por parte desse Deus Supostamente onipotente Mas francamente Eu nem preciso Entrar no problema Do Deus oculto Como eu já fiz em outros vídeos Para endereçar Críticas incontornáveis Ao cristianismo No entanto Eu sei que alguns de vocês Estão versados Nas tradições teológicas Metafísicas Que leram Metafísica de Aristóteles Que leram Platão E que fazem Uma defesa da metafísica Da transcendência De um outro plano Não imanente Para a realidade Até como sustentação Do próprio universo Das coisas materiais Ok Mas o que eu não entendo É porque muitos de vocês Se vinculam tão facilmente Com o catolicismo Ou outras tradições cristãs Uma vez que isso não é necessário Você pode fazer uma defesa Do teísmo Sem se inscrever Na ideia De que um homem Nasceu de uma virgem De que ele realizou Uma série de milagres Que ele morreu por nossos pecados E ressuscitou no terceiro dia Veja uma coisa interessante Qual seria talvez a melhor forma De Deus mostrar o seu poder Seria agindo conforme as leis naturais Ou seria agindo conforme Acima das leis naturais E aqui ele toca na questão De Platão e Aristóteles E por que Platão e Aristóteles Foi tão adequada ao cristianismo Porque pela razão E pela lógica Platão e Aristóteles Chegaram a conclusões Próximas do monoteísmo Se nós observarmos Por exemplo Como surge a filosofia grega De fato Foi bastante revolucionária Quando observamos Que o mundo pagão É um mundo animístico É um mundo que acredita Em várias forças E essas forças Encarnam deidades Fragmentárias Do universo Então por exemplo A própria concepção Da unidade do universo Como nós temos Nós temos O conceito das leis naturais Que nós acreditamos Também atribuir Também a lei divina E etc Esse conceito De certa forma Ele se desenvolveu Dentro de concepções Onde há A aceitação De um monoteísmo E não de um politeísmo Porque um politeísta Quando ele vê a chuva Quando ele vê o sol Quando ele vê as estrelas Ele acredita Muitas vezes Num universo desordenado Aquela chuva Não foi causada Por uma lei natural Aquela chuva Foi causada Por um deus Por uma entidade Por um demiurgo Por você dizer Ou então Você tem O deus do mar O deus do sol Ou mesmo Os próprios astros As próprias criaturas Sendo idolatradas A vaca O cachorro Sei lá O sol A lua E etc Então Quem dessacraliza De uma forma radical E quem naturaliza O que foi criado É a religião cristã Mesmo Na filosofia grega Mesmo Na filosofia grega Ainda que haja Um caminho Neste sentido Ainda assim Observamos A certos aspectos Animísticos Do mundo pagão Quando vocês observam Por exemplo Aristóteles falando Sobre o movimento Dos objetos Ele acredita Que há objetos vivos Ele não acredita Necessamente De uma inércia Algo que movimenta Um outro objeto Ele explicava Através de objetos vivos Pelo menos O conceito de inércia De Aristóteles É mais ou menos assim Mas por que? Porque ele tinha Aspectos animísticos Quem dessacraliza Um mundo É o cristianismo Por que? Porque o mundo É tornado criatura E portanto Impassível De idolatria Impassível De adoração Porque existe Uma ordem maior Que é invisível Nos nossos olhos Que é muito superior A nossa compreensão Que é muito superior As nossas limitações Que é a ordem divina Então nós temos aqui Uma questão Que faz diferencial Até mesmo No mundo grego E observemos também Que na filosofia grega Existia muita rejeição Justamente porque Havia um componente Animístico E a filosofia grega Era uma contraposição Ao mundo pagão Em certo sentido Porque coloca a questão Da racionalidade A questão de que existe Uma captação De uma ordem Que tem Uma unidade E que acaba Desmistificando O sentido próprio Dos fenômenos Da natureza A realidade do cosmos A realidade que nós podemos dizer Natural Então quer dizer Você vê uma introdução De um conceito De natureza Que desmistifica A figura Politeísta Dos deuses Que atua Sobre os fenômenos Naturais Mas isso Já estava Bem explícito No próprio judaísmo E que acabou Ganhando um contorno Novo No cristianismo E aí eu pergunto Por que nós devemos Acreditar Tanto na filosofia grega E acreditar no cristianismo Porque se no caso Da filosofia grega Você tem uma explicação Racional Sobre a ordem Do universo E que isso foi Bastante aproveitado Pelos cristãos Por outro lado Quando nós lemos A história sagrada Do cristianismo Isso desde a época Do judaísmo antigo Até o advento Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Nós temos Uma atuação Histórica E uma atuação Histórica Não pode ser explicada Meramente Por critérios científicos Uma atuação Histórica Pressupõe Uma ação Particular No tempo E no espaço E aqui nós temos O fato De que Deus Lento e gradualmente Se revela No âmbito Da cegueira humana No âmbito Da limitação humana Para lhe dar ciência De uma realidade Transcendente Que vai muito além Daquilo que o homem vê Do que o homem capta Do que o homem imagina E mesmo assim Ele age Não conforme Somente aquilo Que ele cria Como ordem natural Mas age também Sobrenaturalmente Na história E no âmbito Da providência Então Então quando nós temos Um Deus Que nasce De uma virgem E que morre Que ressuscita Que realiza milagres Na verdade Aquilo ali É um testemunho Do poder de Deus Do poder de Deus Sobre a natureza Do poder de Deus Sobre o cosmos De que ele pode Tudo fazer Porque se Deus Fizesse aquilo Que o homem pudesse Prever Ele não causaria Nenhuma sensação Ele não causaria Nada fantástico Era preciso Realmente Que a providência Se cumprisse Nos milagres De Deus E se cumprisse Inclusive Na promessa De uma redenção Justamente Porque somos Herdeiros Do pecado original Vamos lá Eu não vejo Uma ligação Necessária Entre as duas coisas Tudo bem Você não vê Por que? Porque você tem Uma visão Radicalmente naturalista E racionalista E acredito eu Que talvez você Não aceite Nem mesmo Os postulados Racionais Da filosofia grega No fundo Eu vi esse vídeo Por inteiro E tirei a conclusão De que você é Apenas o que? Um iluminista E aqui No caso Dezoito séculos De história cristã E outros Cinco séculos De história grega A mais No caso aí São o que? Uns dois mil Trezentos anos De história Jogando na lata do lixo Mas vamos lá Então eu te aconselho Se você é uma dessas pessoas Que se debruça sobre Platão Que leu o Teteto Que leu a metafísica Do Aristóteles Que leu o Fédon Que leu todas essas grandes obras E outros grandes pensadores Não se vincule A uma religião organizada Você Por que não? Por que? Por que eu não poderia Como? Como também pode ser Muitas vezes Muitas vezes Porque foram os cristãos Que guardaram Boa parte do conhecimento Do mundo antigo E que houve Um processo De desenvolvimento Da filosofia A partir dos gregos Porque foram Introduzidos Novos conceitos Que os gregos Nem sempre conheciam A ideia De um Deus Criador E de uma criatura Dentro de âmbitos separados Seria uma coisa Bastante complicada Para um grego Quando Aristóteles Acreditava na geração E não na criação Do universo Por exemplo Então nós temos aqui Uma mudança metafísica Radical E uma mudança metafísica Não somente no aspecto Da compreensão Da realidade do cosmos Como também Da compreensão Da realidade política Da realidade moral Da realidade ética E etc E isso você não está tentando E você fica bronqueado Com religião organizada O que você quer Que seja uma religião Desorganizada Que a religião Seja reduzida A uma opinião Ou um sentimento Como você tenta reduzir Vamos lá Pode fazer uma defesa Metafísica do teísmo Sem se vincular Com as escrituras religiosas E qual é o problema De se vincular Com as escrituras religiosas Porque já que existem Mensagens similares Na filosofia grega Já que existe Uma historicidade Em torno das escrituras Tá Nós temos que entender Que a bíblia Não é um livrinho mitológico Como seriam as obras De Exíodo Homero Ou algo parecido É algo muito diferente Porque ali nós temos Personagens históricos reais Ninguém vai dizer Que Abraão não existiu Que Moisés não existiu Que Davi não existiu Que Salomão não existiu Que os profetas Do antigo testamento Não existiram Tá Que mesmo Jesus Cristo Não existiu Todos os personagens Existiram E houve alguns elementos Que fazem qualquer distinção A qualquer credo A qualquer pensamento Ou a qualquer Qualquer opinião No que diz respeito Ao que nós entendemos Por religião O cristianismo É único Na sua essência Eu digo único Até mesmo para o judaísmo Até mesmo para o islã Até mesmo para Sei lá Para o hindu O mundo indiano Para o mundo oriental Etc É uma cosmovisão Muito particular Mas tão particular Que você nem encontra Paralelo entre as religiões Você pode encontrar Algumas analogias Mas na prática Essencial É algo muito peculiar Muito diferente E que realmente Existem grandes Evidências históricas Pelo menos Da existência dos personagens Então por que eu vou dizer assim Não Eu vou abandonar a religião Porque eu sou um puro Racionalista como você É isso que você quer Isso não quer dizer Absolutamente nada Eu posso sim Associar filosofia E religião Como grandes filósofos Cristãos fizeram isso Simples assim